Música 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 Aleluia, glória a Deus Aquele que morreu Mas a morte venceu Mas a morte venceu Aquele que ressuscitou Sobre a morte que rinunfou Sobre a morte que rinunfou E agora sentado está Com direita de Deus Pai Tem o poder sobre terra e céu Tem o nome, sobre todo nome Tem o poder, Jesus Cristo Senhor Tem o poder sobre terra e céu Tem o nome, sobre todo nome Tem o poder, Jesus Cristo Senhor Música 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 Música